Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui no Residencial Ravena, em Senador Canedo. Para trazer uma casa, gente, com a entradazinha pequenininha. Entrada a partir de R$ 25 mil. É isso mesmo que você acabou de ouvir, entrada a partir de R$ 25 mil. Dependendo, lógico, da sua renda, do perfil, se o banco aprovar. Mas a entrada desse imóvel está dando a partir de R$ 25 mil. É uma casa de três quartos, sim, num suíte. Garagem coberta, como você pode ver. Sala integrada aqui com a cozinha. A sala ficou muito boa, essa integração ficou bem bacana. Aqui nós temos o banheiro social. O primeiro quarto. Segundo quarto. E aqui nós temos a suíte. Ou seja, são três quartos, sendo uma suíte. E se você gostou desse imóvel, já sabe, né, gente? Deixe aqui o seu contato, que um de nossos profissionais vai falar com você e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vem para a Capitabrux, temos todos os imóveis da cidade. Do mais barato ao mais caro, porque nós estamos aqui para atender você. Nós não temos essa opção de pessoa. Quero você realizando o sonho da casa própria. E não se esqueça, curte, compartilha e se inscreva em nosso canal. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto